Estamos de volta com o nosso programa da comunidade e eu tenho uma dica que vai deixar você muito mais conectado com o mundo. É Team Casa Internet. A internet banda larga da TIM feita para a sua casa. Com Team Casa Internet você acessa suas redes sociais, faz pesquisas, assiste filmes e séries, hum, que bom, né? Com muito mais velocidade. E o melhor, não precisa de instalação. Plugou? Navegou? Aproveite a oferta especial de 4 mega por R$ 119,90 mensais. É isso mesmo, são 4 mega de velocidade por apenas R$ 119,90 mensais. Aproveite, contrate Team Casa Internet ligando para 0800-888-5959 ou acesse team.com.br barra casa internet. Team, evoluir é fazer diferente. 11 horas e 28 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, solta essa sirene em Cardinho, porque um policial foi baleado durante um assalto a um micro-ônibus no Parque São Pedro, zona norte de Manaus. Foi na tarde desta quarta-feira, houve pânico no local e dois bandidos acabaram mortos. É o que a gente confere na reportagem de Mexa Piana. No banco, as marcas da violência. Resultado de uma tentativa de assalto a um coletivo da linha 848. Durante a ação, houve troca de tiros. Um policial e um criminoso foram baleados, enquanto o segundo suspeito conseguiu fugir com parte da renda do cobrador. Segundo informações de um passageiro do micro-ônibus, os dois criminosos entraram no coletivo e se passaram por passageiros. Quando chegou exatamente aqui nesse ponto, na avenida Torquato Tapajós, na zona norte da capital, eles anunciaram um assalto. Um deles apontou a arma para a cabeça de uma criança de dois anos de idade, enquanto o outro recolhia os pertences das vítimas. Foi nesse momento em que o policial Apaisana reagiu ao assalto. O sargento da PM, identificado como Leite Maia, levou um tiro no rosto. Ele recebeu atendimento no pronto-socorro Delfina Aziz e, em seguida, transferido ao hospital João Lúcio. O estado dele é grave. Já o suspeito, ainda não identificado, morreu horas depois no Delfina Aziz. Este homem estava no hospital quando policial e criminoso chegaram baleados. Ele conversou com os passageiros e contou os momentos de pânico. Muito agoniado. As moças que estavam aqui estavam muito nervosas. Já passaram um sufoco danado dentro do ônibus, né? Só é você estar dentro do ônibus, com um tiroteio dentro do ônibus, tu imagina, né? Já o segundo suspeito foi encontrado por policiais da ROCAM duas horas depois do crime. Ele reagiu e foi baleado e, em seguida, levado ao hospital da Zona Norte. Mas não resistiu aos ferimentos. O dono do micro-ônibus assaltado disse que assaltos na Zona Norte são constantes. Essa área é uma área que ocorre constante assalto, né? Então a gente tenta tomar o máximo de cuidado que pode, mas é difícil a gente evitar a todos, né? É difícil demais mesmo. A gente não esperava que fosse uma hora dessa que fosse acontecer esse assalto aí, né? Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu aí, né? Uma tragédia, né? Que a gente traz. E, infelizmente, o policial militar faleceu agora, no fim da manhã dessa quinta-feira. Ele foi atendido, como a gente viu na reportagem, no hospital Delfina Aziz. Foi transferido para o hospital de pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado, onde foi submetido a uma cirurgia. Ele que levou um tiro no rosto, mas a bala, infelizmente, subiu e parece que foi para a cabeça. Chegou a ficar internado na unidade de terapia intensiva do João Lúcio, mas faleceu. A gente está vendo aqui as imagens dele ainda em vida. Ele que estava lá dentro do ônibus, do coletivo, não perde a característica de policial militar. O policial militar é policial 24 horas por dia. Vejam vocês, o bandido apontou a arma para uma criança de dois anos. Um cabra desse não tem mãe. Eu sempre digo aqui, o pessoal, não fala uma coisa assim. Ah, eu falo. Gente, pelo amor de Deus, apontar uma arma para uma criança de dois anos de idade. A mãe, as mães desses dois, devem estar desesperadas agora, porque, infelizmente, não escolhem que os filhos virem criminosos. Mas a gente viu aí que um pai de família, uma pessoa do bem, acabou morrendo na tentativa de evitar uma desgraça. E aí já se cansa, toda a população já está cansada de tanta tragédia. A gente relembra o caso do doutor Pericles, que também levou um tiro em ação. Ele não morreu, não faleceu. Graças a Deus, acabamos de receber aqui uma informação de que ele não faleceu. Olha, ainda bem que a gente comete um erro para o bem. Cometemos um erro para o bem. O policial militar não faleceu, ele está bem. Ele está em estado gravíssimo, está vivo, está em estado gravíssimo no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. Ele deve ter tido uma parada ou alguma coisa assim. Acabou que as pessoas ficaram afoitas e acabaram trazendo essa informação para a gente. Mas a informação que a gente tem é que ele está em estado gravíssimo. Roberto Leite segue internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. E a gente espera que ele se recupere. Porque nós já vimos casos gravíssimos de que a gente conseguiu recuperar a saúde e conseguiu ficar bem. O Hospital e Pronto Socorro João Lúcio é um dos hospitais, apesar de toda essa dificuldade que a saúde vem vivendo, que tem condições de fazer o melhor atendimento para pacientes em acidentes de neurocirurgia. E é o que a gente está trazendo para você. Agora, um outro caso que a gente vai trazer agora foi um acidente de trânsito que envolveu um policial civil, um delegado do 15º Distrito Integrado de Polícia. Você que está acompanhando o programa da comunidade, o acidente aconteceu na madrugada dessa quinta-feira e foi um homem que estava conduzindo um Fiat Uno. Ele estava em estado de embriaguez e foi identificado como Robson Azevedo. Nesse caso, você vai acompanhar as imagens aí. A gente tem as imagens do acidente de trânsito? Se não, eu chamo depois, diretor. É, a gente chama depois, se for o caso. Olha o acidente aí, o acidente. Esse aqui é o Fiat Uno, você está acompanhando as imagens. O homem que dirigia, que é o Robson Azevedo, invadiu na contramão e bateu de frente com o carro do delegado Marcos Graciano, que é titulado 15º Distrito Integrado de Polícia. Ele ficou ferido. Foi necessário chamar ali o corpo de bombeiros para poder tirar as vítimas de dentro do carro. E um outro veículo também acabou se envolvendo no acidente. Esse acidente que aconteceu ali em frente à Arena Mall, a Arena da Amazônia, na Pedro Teixeira com a Constantino Neri. Foi na esquina ali das duas, no encontro das duas ruas. A gente sabe que o Fiat Uno, esse que você está vendo, bateu de frente com o carro do delegado, que era um Onix, segundo o corpo de bombeiro. Aliás, era um Fiat Ford, um Fiesta, um Ford Fiesta, o carro do delegado. E tem um outro veículo também, que é um Onix, que também acabou se envolvendo no acidente. Quem conduzia o Fiat Uno era o Robson Azevedo, de 30 anos. Ele vinha no sentido do Pedro de João Batista, quando perdeu o controle da direção. Travessou a Constantino Neri, colidiu de frente com o carro do delegado, o Ford Fiesta, hatch. E aí, na rebarba, ainda foi também um Uber, no meio da confusão, que estava conduzindo um Onix. E o nome desse motorista do Uber, que só teve prejuízo material, ele não sofreu escoriações, estava bem, o Leandro Oliveira. E o Robson, que era o condutor do Fiat Uno, estava com sinais de embriaguez. Inclusive, foram encontradas ali, cerveja, latas de cerveja, dentro do carro. Ele e o outro, a outra pessoa que estava no banco do passageiro, também sofreram escoriações. Os dois sofreram. E o delegado está internado no Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto e tem um ferimento no globo ocular. O Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, também é ali especialista em oftalmologia, tem um centro oftalmológico. É o melhor lugar para, nesse momento, o delegado receber o atendimento e a gente espera que ele fique bem. Mais um acidente de trânsito envolvendo supostamente bebida e aí a gente vê, supostamente aí, uma pessoa embriagada que acabou ocasionando esse acidente. 11 horas e 36 minutos, Manaus vive um surto de sarampo. No próximo sábado, uma campanha de vacinação vai ser realizada em vários pontos da cidade para atender, principalmente, crianças de seis meses a seis anos de idade, que ainda não tomaram a vacina. É o que a gente acompanha na reportagem de Vitor Gouveia. Roda pra mim. O crescimento do número de casos tem preocupado. Só na capital, já são 183 notificações. São 183 casos notificados de sarampo, sendo seis confirmados, um descartado, e 176 ainda permanecem em investigação. Já no interior do estado, o aumento dos últimos registros chegou a 100%. No nosso interior do estado, nós tivemos o aumento do número de casos suspeitos ainda de sarampo. Esse de cinco passaram para dez, concentrado em oito municípios. O sarampo preocupa a população do Amazonas. Em apenas uma semana, 80 casos foram notificados na capital e cinco no interior, o que deixa as autoridades da saúde em alerta. E segundo o diretor-presidente da FVS, a situação já pode ser considerada um surto da doença. A chegada de imigrantes clandestinos da Venezuela pode dificultar o controle da doença no estado. O país vizinho também vive um surto de sarampo. A medida que esses venezuelanos que vão chegar oficialmente, eles realmente estão passando por um período, digamos, de quarentena, em boa vista, estão sendo vacinados. Então, com relação ao sarampo, o risco é mínimo. No entretanto, o que nós temos aqui, em termos de maiores riscos, é exatamente a chegada não prevista, né, e não organizada desses venezuelanos que estão se infiltrando nos bairros da cidade. Por isso, uma campanha de vacinação vai ser realizada no próximo sábado, em vários pontos da cidade. Será o dia D contra o sarampo. Vão estar disponíveis 500 postos, com 2.500 servidores trabalhando nesses postos de saúde, das 8 às 17. Esses postos vão estar disponíveis, além das unidades de saúde, também naquelas casinhas pequenas, em lugares de grande aglomeração de pessoas. São supermercados, algumas praças, e também vai ter shopping. O shopping vai ter um horário diferenciado. A vacinação vai ser das 14 às 20. O público-alvo será crianças entre 6 meses até 6 anos, porque a maioria dos casos é de menores nesta idade, exceto aquelas que já foram vacinadas nos últimos 30 dias. Olha, gente, 11 horas e 39 minutos, a gente traz aí mais esse dia D de vacinação que vai acontecer em 500 pontos. São 500 postos instalados em 500 pontos aí ao redor da cidade. Então, no sábado, quando você sair com o seu pequeno, ou quando você que é adulto, que não tem ainda, que não tem mais a sua carteira de vacinação, não tem certeza se contraiu o sarampo quando era criança e não tem certeza se é vacinado contra o sarampo, sai de casa já preparado para ir para o supermercado e saber que ali pode ter um posto de vacinação. Então, vacina logo porque é muito importante a gente trazer esse cuidado já que a gente está recebendo imigrantes venezuelanos. A gente sabe que a Venezuela passa por uma crise econômica que está trazendo ali um grande prejuízo para todos os venezuelanos e nessa ânsia de fugir dessa crise eles acabam imigrando aqui para o nosso Brasil e na maioria das vezes eles vêm e já chegam doentes porque as políticas públicas de saúde da Venezuela, vocês não têm políticas econômicas organizadas, imagina as políticas públicas de saúde. Então, a gente está vendo que alguns venezuelanos, sim, os ilegais estão chegando ao Brasil doentes e estão, infelizmente, transmitindo essa doença. É muito importante que os que chegam é importante avisar que quem está chegando da Venezuela passa por exames, passa por vacinação que entra legalmente no país para poder a gente ter esse cuidado redobrado. Então, fiquem ligados aí vocês que vão sair no sábado para se vacinar. 11 horas e 40 minutos, é importante a gente não ter essa dificuldade de lidar com os venezuelanos. Os venezuelanos são pessoas que a gente precisa tratar bem, precisa receber com cuidado e deixa que as autoridades aqui tomem conta com relação a essa questão da saúde. Quem está trazendo o sul tem quem está entrando ilegalmente porque não passa pelas vistorias e pelos exames ali que as políticas públicas de saúde do Brasil acabam implementando e exigindo para poder trazer a imigração. Olha, 11 horas e 40 minutos, agora premiado no ar. Roda para mim. Tá, vai ter um segredo também, gente. O segredo hoje também está aqui na área. Então, fica ligado aí porque a gente está fazendo a entrega do nosso agora premiado para o Darlison. Tudo bom, Darlison? Tudo bom. Quem está em casa te assistindo agora? Minha mãe e minhas irmãs. Qual é o nome delas? Solange, Tayane e Tamir. Veio alguém contigo ou veio sozinho? Não, veio meu colega que estava com a TV de bermuda. Tá de bermuda, colega. Colega não pode vir de bermuda. Solange, que é a mãe, né? E as irmãs? Tayane e Tamir. Tayane e Tamir. Peraí, quantas são? Quatro. Ah, tá. Então vamos lá. Tayane e Tamir. Tayane e Tamir. Sente som. Tarcione e Taylin. Tarcione e Taylin. E você é o Tarlison. Mas quer com o T também? Talisson. Talisson também? Todo mundo com o T em casa. Quem você vai levar para o seu almoço? A mãe. A mãe. As meninas vão ficar em casa? Vão ficar em casa. Leva as meninas também, que a Ed dá um desconto lá no almoço das meninas. Quantos anos elas têm? Fala no microfone. Uma tem dois anos e a outra tem cinco. E as outras? A outra tem 17 e a outra tem 12. Nossa, grandona. A tua mãe ainda teve uma de dois anos agora, que é para poder deixar a prole bem grande, assim, né? Todo mundo cuidando dela. Todo mundo cuidando dela, né? Quem mais você quer mandar beijo, além da sua mãe e das suas irmãs? Para o meu avô, que está na Zona Leste assistindo, para o meu avô. Um abraço. E para o meu tio, Juscelino. Seu Juscelino! E a Branca. O brejo. Quem mais? E a Dona Branca? A Branca quem é? A avó? Hã? Quem é a Branca? É a mãe do meu pai. É com a minha avó também. Ah, é a avó. E a Dona Branca também. Quer mandar beijo para tua namorada? Não. 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 Ele quase ia dizer que não tem, né? Mas não, não quero mandar beijo. Não, não. Solange! Solange, sabe aquela coisa que eu te tenho em Tarlyson? Eu, 15. 15 anos? Solange, chama para aquela conversa, Solange. Chama logo, chama logo para aquela conversa, Solange. Teu pai tem casa, não? Não. Olha, Solange, é contigo. Chama para aquela conversa, Solange, porque já tem 15 e já está assim, né? Sem saber se aceita ou se não aceita a namorada. Não pode, não, viu? Namoracinha, menino, criança, não. Tá bom? Tá bom. Obrigada, viu, Tarlyson? Dá um beijo. Ele gosta de mim. Quem não gosta de mim é esse menino aí. Mas ele gosta de mim. Ele gosta muito de mim. Vamos lá para o mau azio no Segredo do Cofre. Não diga alô. Fica aqui comigo, tá bom, Tarlyson? Eu quero um alô animado, tá? Para com essa palhaçada. Para com essa palhaçada de atender desanimadinho. Eu quero animação. Atenção. Alô. Alô. Aplausos. Aplausos. Rapaz, desse jeito o diretor vai te dar duas dicas em vez de uma só. Quem está falando? Karina. Karina, eu adorei essa tua animação. Quem está em casa contigo, Karina? Oi? Quem está em casa contigo? Está eu, meu filho, meu marido. Teu marido e teus filhos? Isso. Quem está gritando contigo que são teus filhos e teu marido também? Pois eu fui meu marido e eu. Porque o marido entra na onda da mulher. Ai, dele se não entrar, né, Karina? Aumenta só a tua música. Olha a tua música. É, quem manda é ela em casa. Diretor. Atenção, Karine. Eu quero uma dica daquelas bem caprichadas para Karine. Tá bom? Sim. Tá. Ei, diretor. Tu tá aí, diretor, me ouvindo? Responde pra mim aí. Bota a minha dica. Olha aí, ela tá perdida. Peça a tua dica pro diretor. Pede, Karina. Vai, Karine. É Ivan, Ivan. Ivan, eu quero duas dicas. Desde que você, tanto pelo e agora eu consegui. Sei de nada. É contigo, Ivan. É contigo. Vai, é com o Ivan agora. Vai, Ivanildo. Fala comigo ao telefone. Ao microfone. Fale comigo. Alô? Não tem... O número... 3. Não tem o número 3 na combinação do cofre, Karine. Não tem o número 3? Não, não tem. São 4 números, 3 números ímpares e um número par. E não tem o número 3 na combinação. Vamos lá? Pode olhar. Olha. 7. 7. 5. 5. 1. 1. 8. Número 8? 8. Não acertou, Karine. Não acertou, mas pega a caderneta aí do Segredo do Cofre. Pega essa caderneta do Segredo do Cofre e anota essas dicas aí porque só ganha o segredo aqui, só descobre o segredo quem anota as dicas todas aí do diretor. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente continua ligado no Facebook. Fica ligado com a gente. 10. 10. 10. 10. 11.